Música Vamos falar agora de uma das maiores atrizes brasileiras, de uma artista pioneira, de grande talento e elegância, batalhadora e de inabalável coerência. Ruti de Souza Ruti Pinto de Souza nasceu no dia 12 de maio de 1921 no bairro Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Até os nove anos de idade, viveu numa fazenda em Minas Gerais e com a morte do pai, ela e a mãe voltaram a morar no Rio, em uma vila no bairro de Copacabana. Ainda jovem, apaixonou-se pelo teatro e em 1945 ingressou no Teatro Experimental do Negro, grupo liderado pelo ator e dramaturgo Abdias do Nascimento. Batalhadora incansável, Ruti de Souza abriu caminho para a valorização do artista negro no Brasil, tendo participado, ao lado de outras mulheres negras, do primeiro grupo de teatro negro a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a peça O Imperador Jones, de Eugene O'Neill. Em 1948, ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, passando um ano nos Estados Unidos estudando na tradicional Universidade Howard, em Washington, e na Academia Nacional do Teatro. Te Volto ao Brasil estreou no cinema, no filme Terra Violenta, baseado no romance Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. O reconhecimento nacional e internacional veio com Sinha Moça, filme de 1953, que impulsionou sua carreira de atriz cinematográfica de mais de 30 filmes. Na década de 1950, começa a participar de radionovelas e a atuar nos teleteatros da TV Tupi. Já na década seguinte, alcança o sucesso na televisão com um importante papel na telenovela A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro, na TV Excélsior. Ainda nos anos 1960, integra o elenco da novela Passo dos Ventos, de Janete Clare, na TV Globo, e protagoniza a telenovela A Cabana do Pai Tomás, ao lado de Sérgio Cardoso. Ao todo, foram mais de 40 trabalhos na emissora carioca. No carnaval de 2019, foi homenageada pela Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, com o enredo Ruti de Souza, Senhora Liberdade, Abre as Asas sobre Nós. A atriz morreu no dia 28 de julho de 2019, aos 98 anos de idade, deixando como legado uma vasta folha de serviços prestados ao cinema, teatro e televisão. E um lugar de honra no panteão das maiores atrizes do Brasil. A atriz morreu no panteão das maiores atrizes do Brasil. A atriz morreu no panteão das maiores atrizes do Brasil. Legenda Adriana Zanotto